Absoluto, olha, um showroom completo na linha Chevrolet, certo Carla? Certo, Yuri. E o melhor, você vai encontrar aqui um plano incrível para você colocar um Chevrolet 0km aí na sua garagem. Tem toda a linha? Toda a linha Chevrolet é pronta entrega. Você vai encontrar o Vector em várias versões, né? Várias versões. O Corsa também? Toda a linha da Corsa, pronta entrega, já modelo 99. Ótimo, então você escolhe novas cores, né? Tudo com preço muito legal, absoluto. Então você aproveita, tem a linha também S10? Tenho toda a linha de S10, inclusive a Blazer 4x4, tenho a pronta entrega. A pronta entrega para você, gente. E aqui você encontra toda a linha, a pronta entrega e mais. A entrada você pode negociar, pode ser o veículo usado? Eu aceito veículos usados, inclusive fazemos até troca com troco. Isso é legal, então se o valor do veículo usado for maior que a entrada... Nós devolvemos o troco. Um exemplo é esse carro aqui, é o Corsa Windy, a entrada é de 55%, né? Isso, 55% de entrada, mais 36 fixas de 173,09 ao mês. O mesmo valor, a primeira e a última? A última, da primeira e a última. Gente, 36 parcelas de 173,09, né? Isso. E mais, os juros desse veículo é de 0,5%. 0,5% ao mês, inclusive também serve para o Corsa Super, duas e quatro portas. Perfeito. Então você vai encontrar a linha completa, são dois endereços agora, a absoluta tem um novo endereço, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 5.555. Zona Norte, pessoal de Santana, aproveita e claro, vai conhecer o showroom novo. E aqui, Avenida Direitos Humanos, 770. De segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo tem plantão, né, Carla? Plantão, das 9h às 18h. Telefone para a informação. 856-9877. Chevrolet aonde? Na absoluta. Isso aí.